Nunca quiseste olhar para mim O que é um município especial Com os silvestres Por a viveira E olha agora Traga nada, nada queira Vou-te esguloso E espianceiro Eu bem te disse que não era um brigadeiro Sou majorax E coisa e tal Sou meu bebe Como cheio de carnaval Vou-te esguloso E espianceiro Eu bem te disse que não era um brigadeiro Sou majorax E coisa e tal Sou meu bebe Como cheio de carnaval Nunca quiseste olhar para mim Era grandinha uma bola de berlin Mas espalhei tanto Que emagreci Estou bem elegante Estou boa demais para ti Bem-te avisei Que ia entrar Que ia ficar Um município especial Com os silvestres Por a viveira E olha agora Traga nada, nada queira Vou-te esguloso E espianceiro Eu bem te disse que não era um brigadeiro Sou majorax E coisa e tal Sou meu bebe Como cheio de carnaval Vou-te esguloso E espianceiro Eu bem te disse que não era um brigadeiro Sou majorax E coisa e tal Sou meu bebe Como cheio de carnaval A Fortaleza A Fortaleza A Fortaleza A Fortaleza Eu bem te d 여 dedication É o mu Dream A Fortaleza Eu bem te disse A Fortaleza E aí